Guia de Personagem no Solo Level em Arise. Bom galera, segundo vídeo aqui dessa saga de Guia de Personagem, vamos falar sobre a Shai Rin, que é a personagem do Banner Global. Antes de tudo, né, deixa aquele like e se inscreve no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos aí de Solo Level, beleza? Então, semana longas, bora lá. Galera, é o seguinte, vamos comentar um pouco aí sobre as habilidades dela primeiro de tudo, né, vamos mostrar aqui um pouco dos status, atributos dela, né, da personagem. Ela é uma personagem focada em dano, pessoal, focada em dano, em ataque crítico, né, taxa de crítico. Como vocês podem ver, a minha taxa, ela tá bem alta, né, que eu acabei upando. E também, galera, uma habilidade muito interessante que eu vou mostrar pra vocês, que é a habilidade dela de marcadores. No caso aqui, ó, tem que achar onde tá esse marcador, tá? Mas esse marcador, pessoal, quanto mais dano você fizer, né, de taxa crítica aí, o dano dela vai aumentar. Tá, então é uma personagem muito forte na questão aí de ataque e, é claro, né, de ataque crítico também. Galera, vamos comentar sobre a habilidade dela aqui. Acabei upando as duas, né, a dançarina, isso é essa habilidade que eu queria comentar com vocês. A dançarina, pessoal, ela vai fazer um marcador, e esse marcador não é um só marcador, ela coloca vários no personagem, que é a dançarina. O ataque de dano de acerto crítico, ele aumenta em 8%, então é acumulativo até 3 vezes, né, ele vai durar aí 10 segundos. Então, se você upar bastante essa habilidade, né, vamos supor aqui, ó, acabei upando já nível 4, nível 3, então, se você upar, ela vai ficar muito mais forte, ó, no caso aqui vai gastar 19, né, vamos lá. Então, a gente vai upar aqui, que essa aqui é a melhor habilidade que você vai tá investindo, tá? Invista sem medo, ó, e aqui, ó, como vocês podem ver, né, a dançarina e a valsa da espada. A valsa da espada, a dançarina, ela pode ser usada em números infinitos, de vezes, né, que enquanto o efeito teve ar ativo, ele dura aí 3 segundos. Essas duas aqui são muito fortes, tá? Então, eu recomendo vocês uparem essas duas aqui, que vão valer muito a pena. Nesse caso aqui, ó, eu recomendo você investir mais nessa aqui, mas as duas são boas, tá? A gente usa bastante em campo e, é claro, essa daqui, ó, temos também essa habilidade, né, os alvos se tornam, assim, incapazes de recuperar o PV, isso aqui é muito bom já pra finalizar algum boss. Então, eu recomendo uparem essas habilidades e, é claro, também a Ultimate, né, se você usa bastante a Ultimate da personagem, eu recomendo, beleza? Então, vamos comentar um pouco sobre os artefatos, né, quais são os melhores dela. E, pessoal, eu recomendo vocês usarem esse artefato, beleza? Que é esse aqui, ó, que é a análise sólida, beleza? Esse artefato, pessoal, ele é o seguinte, o dano causado pelo usuário inimigo no estado quebrar, né, quando dá aquele break na defesa do inimigo, aumenta em 15%. Então, é um set bem legal e, além disso, né, desse lado aqui, o set tá bem completo também. Claro que só tá dois roxos aqui, né, que é a especialista, mas vocês podem trocar por um outro, se vocês quiserem, que eu já vou comentar com vocês, mas eu achei esse set aqui perfeito pra ela, né, porque esse set aqui, ó, se você colocar nela, ela conseguiu um acerto crítico, o usuário tem chance de 25% de aumentar o ataque em 8% aqui, né, acumulativo até 100% e a recarga é de 1%, né. O efeito em conjunto, né, no caso, os conjuntos dos 4 aqui, aumenta a taxa de ativação para 50%, né, e o efeito de aumento de ataque para 1.6%. Claro que esse set, ele não tá tão upado, mas se você conseguir pegar um set douradinho aqui, ele vai ser muito boa também, tá, então vale a pena vocês estarem usando esse set pra dano crítico e dano normal, né, dano crítico, tanto faz, é a mesma coisa, o importante é você tá fazendo dano, mas sobre o outro set que eu recomendo vocês colocarem também, que é o Black Lion, tá, o Black Lion também, ele é um set bem legal, né, um set que você foca em ataque, se a gente entrar aqui no Sung, ele já tem um set bem completo, então já dá pra olhar um pouco, né, se você usar o set do Black Lion nela, ó, deixa eu só trocar aqui, porque eu acho que a gente pegou também, né, ó, tô usando nele aqui, ó, o Black Lion, mas nem vou trocar agora, mas esse set do Black Lion, pessoal, ó, ele aumenta o ataque do usuário em 5%, né, se você tiver todo o set completo, e além disso, né, se você tiver o conjunto de 4, né, no caso só tem 2 conjuntos aqui, é, o efeito de conjunto ao atacar o usuário ignora 15% da defesa do inimigo, né, do alvo, então, é, na personagem da Chá, vai ser muito bom quando você dá break ali nos carinhas, então é um set bem legal. No meu caso, eu tô usando esse set que eu achei muito bom, tá, pra vocês verem que a minha poder, né, o poder do meu personagem já tá quase no 30k aqui, então eu posso tá upando um pouco mais. Sobre os equipamentos aqui dela, pessoal, eu recomendo você colocar equipamento de dano, tá, nesse caso eu coloquei por conta que só tem esses aqui, tá, não tem outros melhores. O dano do seu ataque básico aumenta em 6%, então eu coloquei essa adaga aqui de aço que vai me ajudar. Claro que se a gente quiser chegar aqui, a gente pode tá upando, mas eu não vou fazer isso porque é uma adaga que eu não curto muito, mas eu tive que colocar ela só por ter ela aqui de dano bem melhor do que as outras aqui, né, eu poderia colocar essa aqui também, mas não vai valer muito a pena, beleza? E bom, galera, estou aqui no modo treinamento, né, onde você testa aí com a personagem e a gente vai tá mostrando um pouco pra vocês, ó, o próprio jogo ele mostra pra vocês, ó, quando o usuário acertar com a habilidade básica, é uma chance dela aplicar o efeito marca, né, que é aquela marca que eu mencionei. O alvo marcado tem chance maior de sofrer danos críticos, né, então é uma personagem realmente boa nessa questão de dano crítico. Quando o usuário acertar na sua habilidade 2, ela aplica o efeito irreculável, né, que no alvo impede ele de recuperar vida, tá? Então a gente tá aqui, ó, vamos colocar no ataque básico só pra vocês darem uma olhada, né, antes de tudo deixa eu só tirar aqui do automático, porque o jogo vai ficar trocando. Beleza, então estamos aqui, se a gente apertar o Q aqui, ó, já viu que temos três marcadores ali, né, a gente pode apertar várias vezes. E temos o E também, ó, o E ela vai soltar isso aqui e soltou aí a habilidade, né, mostrou bem rápido ali no personagem que ele não vai recuperar vida, né, mas se a gente apertar o Q, ó, eu acho que esse aqui tem que segurar o botão, né, que ele vai soltar ali a habilidade dela. Então se a gente finalizar aqui, ó, vamos finalizar rapidão ele só pra passar isso aqui. Então é uma personagem bem legal, tá? Vale muito a pena vocês estarem investindo aí, ó, deixa eu só segurar, acho que é isso, né? Isso, a dançarina e a valsa, ó, você pode segurar várias vezes a habilidade. Antes eu tava clicando só, pessoal, então bora lá, vamos finalizar, finalizou, boa. Você pode usar um ataque, né, de medidor, de ataque básico. E é o seguinte, ó, ele tá pedindo pra gente usar a dança da espada, que é nada mais, nada menos do que ficar segurando aí a habilidade dela, ó. Como vocês podem ver, muito bacana isso, pessoal. E além disso, né, se você pegar a dança da personagem, né, a dançarina, né, eles até colocaram aqui pra gente, né, porque o jogo tá explicando. Mas se a gente clicar aqui, ó, dançarina, ó, usa a dançarina cinco vezes, que é esse aqui, ó, uma, opa, pera, vamos esperar carregar aqui, que é aquela, basicamente, aquela habilidade, né, de você ficar segurando o botão várias vezes, beleza? Deixa só dar aquela carregada básica dela aqui, ó, vamos lá, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, foi. Cinco vezes, beleza. E agora eles vão tá pedindo aí pra gente poder tá fazendo a última dela aqui, né, que é essa daqui, ó. Boa. E derrote aí o carinha, né, vamos tentar derrotar ele aqui. Que também eu quero mostrar um pouco pra vocês, é, da ultimate dela, que é muito bom também, tá, de vocês estarem usando um set que aumenta a habilidade de ultimate da personagem, ó, vamos apertar aqui agora, ó, e ela vai dar um dano cabuloso. E eu recomendo, né, vocês ativarem a habilidade dela quando você tiver com o marcador no carinha, né, o marcador da dançarina, porque daí você vai fazer um dano cabuloso neles aí, rapaziada. Então, montei um pouco aqui das habilidades dela, eu vou mostrar agora em prática pra vocês a personagem, bora lá. E bora lá, pessoal, testar a personagem, dessa vez agora jogando realmente, né, antes do treinamento dela. E vamos aí com a dançarina, né, onde a gente pode segurar o poderzinho dela, ó, deixa uns marcadores no carinha. E aí nisso, pessoal, vocês podem fazer, ó, olha o dano que ela tá fazendo. E, claro, pessoal, eu recomendo, né, como eu mencionei pra vocês, é usarem a habilidade dela especial quando você tiver o marcadores ali embaixo do personagem. Porque assim, ó, vocês vão tá fazendo um dano muito forte nela, já até esquivamos aqui, ó, vamos usar outra habilidade aqui também, ó. Essa aqui é uma habilidade muito boa também, ó, mas eu curti muito essa aqui, ó, porque você pode aplicar várias vezes. E aí, ó, só fazer o ataque básico mesmo, ó, ela tá fazendo um dano bem alto, ó, desviou, desasiva aqui de novo. E daí, ó, finalizou. E agora vai vir o boss e agora é a hora da verdade, né, pessoal? Vamos ver aí como que tá. E lembrando que o set que eu coloquei nela, pessoal, que é de dano aqui nela, ó, já até coloquei o marcador nele aqui. E desviamos, até troquei de personagem aqui sem querer. E o set que eu coloquei nela, pessoal, não está tão bom, né, por conta aí que eu não upei tudo. Mas se você tiver muito gold e quiser realmente investir, você pode tá fazendo, beleza? Ó, colocamos aqui, ó, o marcador, ó, tá com o marcador e a gente vai soltar a ultimate dela. Se liga o dano que ela vai fazer, pessoal, vamos lá ver, ó. 9 mil ali de dano, né, claro que não tá tão upado, mas vocês podem tá investindo aí num set bem maneiro aí de dano crítico, né, ó. Realmente vai ajudar. Temos também um set aí de aumento de ult, né, eu acho que não vai ser tão necessário, que vocês estarem colocando, mas aí eu recomendo vocês usarem realmente esse set que eu estou mostrando pra vocês, beleza? Então, bora lá, deixa eu só tentar finalizar. Nem vou conseguir finalizar, porque essas fases aqui são um pouco mais difíceis. Mas é bacana, né, de vocês darem uma olhada na questão da build da personagem, beleza? Então, é isso aí, rapaziada, bora lá. E bom, pessoal, se você conseguiu pegar aí mais cópia da personagem, sem dúvida você vai tá aumentando mais aí os efeitos da personagem, né? O mesmo sistema aí do Black Clover, né, quanto mais cópia você tiver, mais vai tá acumulando o poder dela, né? No total, se você pegar 5 cópia dela, né, ela vai tá aumentando tudo isso aqui, ó. Tanto aí a taxa de crítico, né, do usuário em 16 pontos, também temos aí a dançarina, né, que ela vai tá acumulando 5 vezes. Então, uma habilidade muito roubada e uma personagem que vale muito a pena, né, vocês estarem investindo agora no começo de jogo. Principalmente pra quem quiser fazer aquele reroll na personagem. Nesse caso, eu jogo na versão Canadá, né, então eu consegui de boa pegar a personagem. Mas essa build realmente tá muito boa, tá aprovada, mas se você conseguir pegar todo o set de ouro, vale a pena o investimento. Claro que tem a questão do gold pra você não ficar gastando à toa o gold de vocês, porque realmente é muito caro de vocês estarem upando, beleza? E, galera, é o seguinte, pera aí de verdade aí que vocês tenham gostado desse vídeo aí, né, de solo, levem a Rize no canal. Nos próximos vídeos vou tá trazendo guia de outros personagens também, então é muito importante vocês estarem sendo inscritos do canal. E comenta aqui embaixo o que vocês estão achando do jogo, estão gostando dele, o feedback de vocês é muito importante e, é claro, comenta o que vocês acharam aí dessa build da personagem. Tamo junto, vejo vocês num próximo vídeo. Fui!